Na madrugada me perco pensando em você Planejando o que eu vou falar quando eu haver Vontade de te agarrar e não soltar mais A beleza inspira todos os toques naturais De todas as mulheres ela é a mais bela Seu jeito de menina, seu olhar me inspira Comanda de modelo, pose de cinderela A sua brincadeira é ser uma mina séria Enquanto eu rimava ela gritava na plateia Gamou na minha flipada o sentimento a levava Eu peguei a visão, a rima era estratégia Precisava de algo que me aproximasse a ela E eu cheguei de cantinho, freestyle no ouvido Mude perceber uma expressão de um sorriso A cada palavra era um arrepio Experimenta, larga tudo, gata que foge comigo Vem cá, me segura, lindade não solta Mas vamos ficar trancados juntos lá Em alta, atrás das curvas do seu corpo Me transmite paz, quando eu abenço Eu sempre quero mais As pontas infinitas queimam no cinzeiro Tá muito frio lá fora, micro-ondas, pipoca Legal, vamos ficar de lado o dia inteiro Se deita aqui agora, liga o som e fecha a porta Liga o som e fecha a porta Liga o som e fecha a porta Se deita agora Ela é o meu amor Eu te quero a todo dia, todo momento Quero teu calor Ela é o meu amor Te quero a todo momento, todo dia Quero teu calor Meu foco sempre foi você Deixa eu te apresentar Minha vida rockista Você vai se apaixonar Tenta não se emocionar Cheia de malícia Seu jeito me citar E ela vem solta E eu já tô crazy Me gusta louca Degusta, baby Que seja mais um momento que ninguém esqueça O bolo tá feito, é só colocar cereja Ela tá falando, eu tô virando pirueta Louco alucinado, ela faz minha cabeça Então empina, 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 empina Louca alucinada Gosta de adrenalina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Sabe que eu adoro Quando vem por cima Empina, empina, empina Empina, empina, empina Louca alucinada Gosta de adrenalina Empina, empina, empina Empina, empina, empina Sabe que eu adoro Quando vem por cima Ela é o meu amor Você quer a todo momento, todo dia Quero teu calor Ela é o meu amor Eh, 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 eh Eh, eh, eh